Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O outro, o outro tá na ponte Nossa, mano, essa turma é muito overpower, velho Tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá me rushando Mais, mais, mais Agostinho Tem que eu tirei o shield Agostinho fez uma escadona horrível Botou jump, botou jump Caiu na ponte Ele tá indo aí Tá aqui, tá aqui, tá aqui Jay, o último Aqui onde? Aqui comigo Me matei, mas... Valeu Tá aqui Pô, matei quatro, hein, vou até salvar essa partida Procurso E aí E aí A gente sabe que é que eu sou